Os trabalhadores da saúde chilena realizaram uma greve para exigir melhores salários e defender a saúde pública. Na reportagem de Beatriz Michel, você vai ver como foram as manifestações do setor. A maioria dos hospitais públicos aderiram ao protesto. Os trabalhadores da saúde pública realizaram uma greve de 48 horas. Eles acusaram o governo de não respeitar um acordo, assinado em novembro do ano passado, que garantia melhorias salariais e de condições trabalhistas. Além de definir um maior orçamento para o sistema de saúde primária, que é administrado pelos municípios. Todos os dias temos que dizer às pessoas que não há remédios, não há consultas e que voltem depois. As verdadeiras ações que este governo está implementando são transferir os escassos recursos públicos para que as empresas privadas executem a ação. E nós do serviço público não podemos fazer, justamente pela falta de recursos públicos. Os trabalhadores questionam o repasse de recursos públicos à saúde privada. Cerca de um bilhão de dólares são destinados todos os anos para este setor. Durante as mobilizações, os trabalhadores marcharam até o Ministério da Saúde, em Santiago, para exigir uma resposta às reivindicações. Anunciaram que a paralisação pode ser repetida na última semana do mês de setembro, caso o governo não apresente uma solução. Acho que também está chegando o momento de conversar sobre a desmunicipalização da saúde primária, como uma política que tem que ser avaliada no Parlamento. Os sindicatos temem que essa desmunicipalização signifique ainda mais privatização. Os pacientes também pedem mais investimento do Estado na saúde pública e melhorias no atendimento. Os manifestantes também participaram da marcha convocada pelos estudantes nesta quarta-feira em Santiago. Beatriz Michel, Telesur, Chile.